Meu irmão, minha irmã, você que é munícipe aqui de São José de Ubar, infelizmente, essa semana chegou na prefeitura uma denúncia pedindo ao prefeito municipal Jean Marcos para tirar da cidade o monumento da Bíblia e o monumento de São José. E claro, nós não podemos ficar indiferentes a essa situação. Então eu convido você a fazer parte de um grande abaixo-assinado para que assim nós possamos mostrar também ao Ministério Público que tanto o monumento da Bíblia como o de São José diz muito respeito aos nossos interesses. Então você compartilha esse vídeo e vamos mostrar de fato a importância de vivermos a unidade. E é interessante que nós precisamos aprender com tudo isso. É claro que acredito muito em Deus, isso não vai acontecer, mas é um momento de nós nos unirmos e a união faz a força. Não importa se você é católico, evangélico, de Ubanda, ateu, o importante é que daquilo que parece ruim, Deus faz coisas maravilhosas. E o momento agora é de nós nos unirmos enquanto cidadãos, enquanto pessoas que defendem a liberdade de fé, mas também o valor histórico e cultural que São José e a Bíblia tem para todos nós. Então você pode nos ajudar divulgando esse vídeo e também passando na nossa Secretaria Paroquial onde você pode assinar o nosso abaixo-assinado para que assim nós mostremos ao Ministério Público que de fato nós queremos a presença desses dois monumentos em nossa cidade como acontece em tantas cidades vizinhas e em tantas cidades do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo.